Pelo oitavo mês consecutivo, os empregos com carteira assinada tiveram saldo positivo segundo dados divulgados hoje pelo Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram criados quase 100 mil empregos formais em novembro. O destaque foi para o comércio. O setor foi o que mais gerou novos postos de trabalho. O de serviços também teve resultado positivo. Já os setores da indústria de transformação, agropecuária e construção civil tiveram saldo negativo. Mas na soma de contratações e demissões em novembro, o resultado foi positivo. Quase 100 mil novos postos de trabalho foram criados. No ano, esse número passa de 940 mil. É um cenário bastante bom em termos de geração de emprego. Até porque são empregos formais, são empregos com carteira. São empregos, então, que a pessoa fica, tem todos os seus direitos garantidos. Então, é um resultado excepcional. Das cinco regiões do país, quatro tiveram saldo positivo. Criaram mais emprego do que demitiram. A região centro-oeste foi a única que demitiu mais. Este salão de beleza não está contratando, mas tem um funcionário dando uma força super bem-vinda para quem está desempregado. Um dia da semana para cortar o cabelo de graça para quem está à procura de um emprego. Muito mais gratificante do que fazer é você receber essa notícia que, de alguma forma, você ajudou e a pessoa conseguiu atingir o objetivo. A Natasha está desempregada desde agosto. Já distribuiu vários currículos e nada. Agora... A gente chega na entrevista mais confiante, né? O cabelo cortadinho, bonitinho, dá uma autoestima também. Mas, se está difícil para muita gente, sempre tem alguém para ajudar. O dono desta loja de acessórios resolveu imprimir currículos de graça para quem está desempregado. A procura impressionou. Pensei que talvez vão procurar as duas por dia, mas tem mais de 30 pessoas procurando por dia.